Vamos aqui com a Patrícia, que está nos interiores, assim, digamos, do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, para além da capital Porto Alegre. O canal São Gonçalo é um canal que fica em Pelotas. Ele atingiu uma cota recorde nas últimas horas e, diante da gravidade da situação, as pessoas começaram a ser retiradas da região. Patrícia está aqui comigo, Patrícia Porciúncula, ela quem conversa novamente conosco. Patrícia, nos conte, por favor, é bom, quando a gente vê a árvore balançando tanto, tanto vento, já vem uma angústia, né? Porque a gente sabe o quanto esse vento é capaz de segurar toda a água, de não ser represada. Exatamente, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Está muito frio agora aqui em Pelotas, faz 14 graus, mas a sensação, por conta desse vento, é de uma temperatura ainda mais baixa. Estamos aqui às margens do canal São Gonçalo, no local chamado Estrada do Engenho. A gente percebe a direção do vento, se aproximando aqui da barreira de contenção. Dá para perceber, aqui tem uma pracinha, os brinquedos já estão completamente alagados, então a água está avançando. Ontem, inclusive, o canal São Gonçalo chegou ao seu nível mais alto, 2 metros e 88. 83 anos que isso não acontecia, é a cota histórica da enchente que castigou Pelotas em 1941. Então, esse índice foi registrado ontem às 7 horas da noite. Mas, ainda bem que durante a madrugada baixou bastante. Agora, a última atualização é de que está em 2,78, 10 centímetros a menos, recuou. Mas, também se percebe essa intensificação do vento durante a manhã de hoje. Quando eu cheguei aqui, não estava esse vento tão intenso e agora a gente percebe já uma mudança. Existe, então, esse alerta para segunda até quarta, de hoje até quarta-feira, que seria esse pico, né? Que as águas do Guaíba chegariam com mais força por aqui. Então, muitas regiões da cidade estão em alerta e receberam o pedido de evacuação imediata. Por aqui vivem muitos pescadores que estão acostumados com essa direção do vento, de acompanhar como que está essa situação. Então, alguns, a gente percebe, alguns moradores, as margens, ainda não saíram de suas casas. Mas, isso é um grande risco. Porque, olha a quantidade, o vento, a intensidade, os fios de energia balançando. É muito preocupante a cena que se vê. Porque, quando se trata de uma situação de alagamento, se trata de afogamento, um risco de choque elétrico, um risco de contaminação. São muitos riscos que envolvem esse cenário. E agora, que se agrava também por conta das chuvas que persistem aqui na cidade. Agora chove fraquinho, mas ontem, todo dia chovendo. E também se agrava justamente pelo frio. As baixas temperaturas são outro risco. Uma pessoa que está em um lugar alagado, sem conseguir sair e precisando de resgate, de repente, pode estar num ponto sem energia. E com essa baixa temperatura, é um risco muito sério. Então, por isso, essa pressa, o poder público, as autoridades, a defesa civil, a prefeitura, estão mobilizados pedindo que as pessoas que estão em áreas de risco saiam imediatamente. Pois, existe ainda esse agravante do frio. Eu vou citar aqui, então, agora, quais são esses locais que foram orientados ontem para se retirarem imediatamente. Então, quem ainda não saiu, deve sair. Porque dá para ver, gente. O vento está se intensificando. A situação não está tranquila. Já foi melhor durante a madrugada do que se esperava, porque existia uma previsão de mudança para vento sul já durante a madrugada. Mas se percebe, então, pelos níveis, por essa contagem, que ainda bem baixou e não aumentou durante a madrugada. Mas, fico alerta para Vila da Palha, Cruzeiro, Loteamento Osório, Humuarama, Charqueadas, Doquinhas, Mário Meneghete, Estrada do Engenho, Mauá, Quadrado, Lagos de São Gonçalo, Parque Una, Ambrose Perré, Ceval, Balsa, Fátima, Navegantes, Simões Lopes Fundos, Recanto de Portugal, Pântano, Vilagem Center JK, Marina Ilha Verde, Colônia Z3, Pontal da Barra, E Laranjal, Santo Antônio e Valverde. Então, esse aumento, o que está acontecendo desse nível que se aumenta, segundo meteorologistas, é por conta de três fatores. Vento, chuva e maré. Então, isso foi fundamental, essa combinação para a alta que se teve ontem, principalmente aqui, as margens do Canal São Gonçalo, que está fazendo esse nível aumentar cada vez mais. Então, fico alerta. Se você ainda não saiu de casa, saia o quanto antes. A água ainda não está invadindo esse local, existem contenções. Então, assim, existem prevenções acontecendo. Isso é importante de dizer. Mas, não se sabe o quanto essa água ainda pode chegar. Só mais uma informação, Elisa, que eu queria falar para vocês, que agora há pouco passaram os bombeiros por mim e num deles, na roupa de um deles, dizia Mato Grosso do Sul. E aí eu até perguntei. Muito frio por aí, está sentindo muito frio, porque a gente já está acostumado com o frio do Sul. E ele falou, nem me fala. Lá no meu estado está 28 graus nesse momento. Então, é difícil, não apenas para os moradores, mas também para os voluntários e para quem está trabalhando, para bombeiros, para toda a equipe, né, Elisa? É, porque tem de sentir todas essas adversidades. Apesar de que quando a gente está na agitação, quando a gente está ali salvando gente, parece que nós esquecemos tudo em volta, né? O ser humano é tomado por uma energia imensa na capacidade de salvar os outros seres humanos. Patrícia, daqui a pouco a gente conversa de novo. Em meio ao caos, é sempre importante que a gente ressalte isso. O que tem de gente ajudando o Rio Grande do Sul é algo, assim, maravilhoso. Porque no meio de tanta dor, a gente consegue ressaltar isso. A empatia, a solidariedade, o afeto, olhar para o outro e estender a mão, sem saber de quem é essa mão que você está puxando, entende? Não tem essa de coisa política, religiosa, não tem essa. É um ser humano, é o povo pelo povo, puxando os outros para dentro dos barcos, ou carregando nos braços, colocando numa moto aquática, enfim, abrindo a porta da sua casa. A gente tem uma solidariedade imensa.